Lights, camera, action Uh, lalala, lalala, lalala Uh, lalala, lalala, lalala Yeah, say, uh, lalala, lalala Oi gente, hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo com 4 looks de ano novo E assim, tem um look que dá pra você ir pra praia Tem um look que dá pra você ir pra uma festa mais arrumada Pra você ficar em casa Então eu tentei fazer um vídeo assim bem... Fazer looks bem malháveis Que dá pra todo mundo se identificar E é isso, eu espero muito que vocês gostem Deu um trabalhinho para gravar esse vídeo Então não esquece de curtir E vamos ao vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau